Olá, tudo bem? Sou chefe Isis Alvarez, muito prazer. Por um acaso você já pensou em poder faturar com os bolos caseiros e trabalhar definitivamente no conforto da sua casa, ao lado da sua família? E é exatamente por isso que eu estou aqui. Para dizer que é mais que possível, e eu mesma já tenho milhares de alunas em todo o Brasil, faturando muito com esses bolos que você pode fazer com os materiais básicos, mesmo que seja uma total iniciante na confeitaria. Todos esses lindos bolos e mais de 30 receitas secretas que eu desenvolvi ao longo dos meus 17 anos como chefe confeiteira estarão disponíveis em minha mega postila de bolos caseiros. Além do mais, você terá acesso a 5 videoaulas onde eu ensino passo a passo para que você faça bolos incríveis. E se você for uma das 100 primeiras alunas, você ganhará com o bônus uma linda postila de bolos caseirinhos com mais de 30 receitas. Também ganhará uma postila de cupcakes com mais de 25 receitas e uma postila de empreendedorismo e também vai ganhar um lindo certificado para você falar para os seus clientes de mais essa conquista. E tem muito mais! Além das receitas, você terá o nosso suporte por 12 meses para qualquer dúvida que você precisar. Chegou a sua hora de fazer a diferença em sua cidade e produzir os bolos mais incríveis que sua concorrência jamais pensou em fazer. Mas não perca tempo, porque essa promoção das apostilas com os meus bônus e todo o meu suporte são limitadas. Te espero no meu curso Fábrica de Bolos Caseiros. Clica no botão abaixo e garanta a sua vaga. Um grande beijo! E aí